Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 266 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo aqui, como sempre, abrindo alas e hoje vamos fazer perguntas quentes, entrar em polêmicas acerca de um dos maiores eventos dos últimos tempos, UFC 259 do último sábado. E para isso, temos aqui o time caseiro completinho, começando pelo CEO do sexto round, meu patrão, Lucas Carrano. Como vai, querido? Trabalhamos muito esse fim de semana, hein? Fala, Renato, André, galera do sexto round. Pois é, esse fim de semana foi assim, né, cara? Tivemos de abrir mão aí da tradicional cervejinha do fim de semana. Para o Renato não dormir de madrugada e eu dormir cedo, que são duas coisas completamente adversas, né? Para quem conhece a gente, sabe que é bem o contrário, né? Normalmente você é um cara que dorme cedo e acorda cedo e eu durmo tarde para caramba. A gente acabou invertendo aí, mas para entregar conteúdo de qualidade, o resultado foi muito bacana. Eu vi que o pessoal gostou muito dessas resenhas aí e o evento foi muito bacana. Vamos falar sobre ele. Ah, mas nem tudo são flores, Carrano. A gente entregou quatro resenhas, mas faltou uma, faltou outra. A cobrança está pesada. É, atender a demanda, pelo menos nessa segunda-feira do UFC 259. Temos ele também, o grande galã de Niterói, que trabalhou no UFC 259, né? Fez o card preliminar lá no canal Combate. André Zé Vido, que já está de férias de novo, André? Como é que funciona isso? Não, não, não tem nada de férias de novo, não. Acabei de voltar de férias, né? Vocês podem, primeiramente, um abraço para todo mundo que nos ouve aqui, os amigos e amigas aqui do podcast, abraço para vocês dois. Vocês podem estar estranhando um pouco o som, está um pouco esquisito, que eu estou do telefone, tirando, trabalhei sábado, como você disse, foram cinco horas e meia no ar, cara. O card preliminar, com dez lutas, mais o aquecimento, que fez eu e o Flávio Canto, fizemos eu e o Flávio. Então, aproveitei para tirar essa segunda-feira e dar uma descansada. Estou com o meu filhote aqui faz um ano hoje, o Galanzinho. Galanzinho faz um ano hoje. Então, eu, ele e minha doce Paulinha, estamos aqui dando merecida descansada, né? Um descanso aí até quarta-feira e depois, logo na quinta, a gente volta ao bater. Mas eu só tenho um objetivo, é ser campeão novamente, é vencer esse merda e pode ter certeza que a próxima vez que eu peguei ele aqui, ele vai ter a sorte que ele teve na última. André, a começar contigo, já que você fez o card preliminar, o menino Askar Askarov não bateu o peso, né? Aliás, essa categoria, o pessoal é difícil de bater os 57 quilos, mas venceu de forma dominante, né? Duplo 30-27, um 30-26, o Joseph Benavides, né? O popular Vasco dessa divisão, eterno vice-campeão, mas é o vice-campeão, né? Por muitos anos foi o segundo melhor e o Askar Askarov não tomou conhecimento. Ele provavelmente agora, provavelmente não, é o desafiante número um dessa categoria, deve pegar o vencedor de Davidson Figueiredo versus Brando Moreno, a não ser que o Cody Garbrandt venha e fure fila. Mas você ficou impressionado com o que você viu do Askar Askarov, mais uma besta aí da gestão, ou nem tanto? Cara, não fiquei impressionado porque eu já esperava que o Askarov ia passar pelo Benavides, o Benavides já não é mais o mesmo, né? E como você disse, né? Galera na internet me perdoa, já estão chamando o cara de Josevice Benavides, né? Fizeram até uma montagem da cara dele com o símbolo do Vasco, assim, se confundindo, assim, o negócio não é uma brincadeira sem graça. Quem é vascaíno aí me desculpe, inclusive, pela brincadeira, mas é verdade. André, você não está no combate, aqui não precisa ser politicamente correto, não. É vice mesmo. Não, mas tem que ser delicado com as pessoas, né, cara? Pô, coitado dos vascaíno, né? Os caras estão sofrendo pra caramba, o Vascaíno botar folhinho. Enfim, não fiquei surpreso não, Renato. O Askarov é aquilo ali, o bicho é um monstrinho, tem aquela carcassinha ali, né? Tem... O moleque tem 28 anos e tem cara de 48, né? Tem uma cara de velho do cacete, mas é muito bom, cara. É muito consistente, né? É o Benjamin Button, né? É o Benjamin Button. É gato, né, como a gente chama, né? O cara na servidão de nascimento lá tá falsificado, o cara tem 20 anos a mais, mas... Sandro Hiroshi, né? Pra quem é mais velho, assim, como eu, é o Sandro Hiroshi do MMA. Sandro Hiroshi. É o Emerson Sheik do MMA, né? Outro gato, né? Então, eu acho que ele, cara, vem forte aí pra uma disputa de cinturão, seja contra o Davidson, seja contra o Brandon Moreno. É um cara que vai dar trabalho pra qualquer um dos dois. Tá garantido já pra um title shot, né? Não tomou conhecimento do Benavides, né? Roubou, inclusive, o lugar no ranking, né? O Benavides, acho que era segundo, não é isso? Se não me engano. Tomado, né? Foi tomada aí a posição dele, sem dúvida. É a prática comum do UFC, né? De trocar um cara que tá subindo em ascensão pra um veterano e já não está nos seus melhores dias. O Benavides não anunciou aposentadoria nem nada. Dana White disse que não precisa ter esse papo com ele, porque ele não tá sendo nocauteado nem nada do tipo, mas 36 anos e fica agora meio sem meta. Não foi o caso do Dominic Cruz, que também aí é da mesma era, né? Mesma época do Joseph Benavides, eles, inclusive, se enfrentaram no WSC, mas o Dominic Cruz manteve o respeito contra o judoca Casey Kenney, né? Na verdade, decisão dividida. Teve um jurado que marcou vitória do Kenney e dois marcaram pro Cruz, um 30-27, né? Então, extremamente discrepante aí a pontuação nesse evento. Tava meio offline. Mas o Dominic Cruz, pelo menos, vence um rapaz jovem, desranqueado e ganha uma sobrevida na carreira aí, Carrano. E aí, é boa notícia pro Cruz ou nem tanto assim? Porque muita gente também criticando que, ah, não é mais o mesmo. É óbvio que não é mais o mesmo, né? Passaram-se 10 anos, o cara fez uma luta nos últimos 5. Mohamed Ali lembrava, né? Quando o repórter dizia que ele não é mais o mesmo, ele dizia, sua esposa me contou que você não é mais o mesmo também de 5 anos atrás. Mas e aí, dá pra seguir o Cruz ou o Carrano? Cara, é o seguinte, assim, eu acho que o Dominic Cruz, ele é um cara que já encontrou a sua carreira, eu acho, depois do MMA, sabe? Assim, ele tá relativamente, ainda mais agora que o Dan Hardy saiu, né? Do UFC. Acho que tem, abre mais espaço ainda pra, o Daniel Cometa, bem estabelecido como comentarista dos grandes eventos. O Cruz segue fazendo outras edições, é um cara que se comunica muito bem. Eu lembro, desde a primeira vez que eu entrevistei ele, eu já tinha ficado com essa impressão de que era um cara que se expressava muito bem, organizava muito bem as ideias, tinha uma capacidade analítica muito boa. E ele tem, e assiste, gosta de MMA, entende bem do assunto, né? Consegue passar isso. Então, assim, ele já tá meio que com a carreira garantida. Talvez, realmente, assim, essa necessidade de lutar seja por conta desse drive pessoal, individual mesmo, né? Essa coisa que o cara quer provar pra ele mesmo. Ele tem esse desejo, né? Essa, enfim, essa motivação pra estar ali lutando. E aí, nesse nível de competição, eu não tenho dúvidas, né? O Cruz, ele perdeu bons anos da carreira dele e acho que alguns dos melhores, eu diria, por conta de sucessivas lesões. Ele volta, consegue. Acho que caras do nível do Case Keane ou talvez outros atletas mais veteranos conseguem, sim, dar jogo. É um cara que tem um estilo muito, eu particularmente acho, muito agradável de se acompanhar, né? Um cara muito divertido de se ver lutar porque ele tem esse estilo móvel e mistura muito bem o wrestling com o boxe, enfim. Acho que ele tem chance, sim, de continuar. Tu vai falar que o cara é gato também. Só falta isso, né, Carran? Porra. Não, não, ele não é, não sei. Ele, na idade dele, eu não falo sobre aspectos físicos, né? Carrano gosta de novinhos, ô André. Ah, tá, é. Isso, cara. Mas, ó, o curioso é o seguinte. Pô, a Polícia Federal tá se falando dessa porra, como é que você me dá uma dessa? Porra, cara. Ó, o Dominic Cruz, ele ainda pode fazer circuito dos veteranos, né? Pegar um Frank Edgar, um José Aldo e por aí vai. Agora, o curioso foi que ele chamou pra mão, ele disse, quero bater... Quando perguntaram, com quem você quer lutar na próxima rodada? Ele, eu quero dar porrada na fuça do dono da Monster, o energético. É o diretor, não, ele é o diretor de relações com o UFC. É, e é o cara que representa, né? O cara quer bater no patrocinador, né? Então não anda muito bem. Mas o Dana White, o Dana White deu razão pra ele. Você viu a história, como é que é a... É, o cara é meio playboy e tal, mas meio... É, ele meio que tenta usar o acordo, ele fala com os caras, se eles não comentarem nos posts dele do Instagram, enfim, para não dar um boost no ego dele, alguma coisa assim, ele vai podar a grana. E a Monster meio que parece que faz vista grossa, tipo, deixa o cara cuidar dos patrocínios e tudo, enfim. Por favor, limite críticas à Monster, porque estamos precisando de patrocínio. Vamos assim, eu comento tudo, hein? Comento, dou like, o que mais que a gente pode fazer, Carrano? Fotos exclusivas. Faz ensaio fotográfico. Beber Monster na hora do almoço, né? Comer arroz, feijão, batata frita. Aliás, esse final de semana eu tomei o Monster pagando, inclusive. Então, assim, se quiser mandar de graça, por favor, né? Não tô... Eu gravo as resenhas bebendo Monster, inclusive. Numa banheira de Monster. Seguindo em frente, temos aqui Alexander Rakit e Thiago Marreta. Uma derrota dura para o Marreta. 2x1 para o Rakit, para um dos jurados. E um 30x27. Muito grande, muito forte o Rakit. Eu disse na minha resenha pós-luta. Vai ser difícil vencer esse cara nessa categoria, porque é praticamente um peso pesado ali. E o Marreta até mostrou uma evolução física, né? Da luta com o Glover. Chutou bem mais e tal. Mas a potência, né? Porra, o Rakit é uma montanha, né? Deixou o Marreta um pouco melindrado. Ele foi mais comedido do que o normal. E o austríaco acabou levando a melhor. E aí, André? Copo meio cheio ou meio vazio para o Marreta? Que três derrotas seguidas, mas, né? Para três tops dessa categoria. Mas vai entrar pressionado na próxima rodada, né? Você acha que o Marreta corre risco? Ou você acha que ainda tem como ele dar a volta por cima aos 37 anos? Tem, cara. Tem lenha para queimar o Marreta ainda. Tem dúvida disso. E como você disse, né? Ele perdeu as últimas três, mas perdeu para o John Jones. Daquele jeito que foi. Pegou o Glover. Fez uma luta boa com o Glover, né? Um round, inclusive, ele estava bem, ganhando em pé. Com os joelhos, né? Aquele teste de retorno. E agora pegou um Rakit, que não é demérito nenhum. O cara é gigantesco. O cara é muito bom em pé. Forte pra caramba. Mostrou que tem um chão muito bom contra o Andrew Smith, né? Botou pra baixo, controlou ali, mostrou pra todo mundo que ele pode lutar no chão também. E eu concordo contigo. Vai ser esse cara estar ali pra se embolar no topo dessa divisão até 93 quilos, tá? E pro Thiago, cara, eu não enxergo o copo meio cheio, não. Porque ele perdeu. Mas também não enxergo meio vazio, tipo, ah, fim da linha, acabou, 37 anos. Não, claro que não. Eu acho que ele tem que, obviamente, dar um passo atrás com essa derrota. Mas agora é o momento dele pegar um cara mais meio de tabela ali. Não dá pra pegar outro topo. Não dá pra pegar o Prochaska na próxima, entendeu? Tem que pegar um cara de meio de tabela ali pra voltar aquela confiança, né? E seguir o rumo ao cinturão, né, cara? Ele vai tentar. Eu acho que pra ele, ele tem mais uma corrida ao cinturão. Mais do que isso, eu acho um pouco difícil. Então ele precisa emplacar aí pelo menos mais umas duas boas lutadoras. Pega um cara meio de tabela, depois pega um cara do topo. Caso vença as duas, ele é nome, pra se falar novamente, do cinturão até 93 quilos. Mas precisa vencer, né? Ele já entrou pressionado nessa. Ele vem de duas derrotas. Vai entrar mais ainda na próxima. Mas ele é um cara que tem um mental muito forte, tá? O Thiago tem um mental fortíssimo. Eu acho que não vai se abalar tanto com essa derrota num futuro próximo, não. Maravilha. Vamos pular aqui a luta do Islama Racheve pelo simples motivo. A resenha de hoje à noite é sobre ele, né? Eu gostaria de desenvolver um pouco mais o textinho. Não quero me furar, né? Vou falar aqui antes e depois soltar o vídeo. Então, pessoal que quer um bisu aí sobre o Islama Racheve versus o Drew Dober, sintoniza no sexto round hoje, um pouco mais tarde que vai ter resenha. Mas agora sobre as três lutas valendo cinturão. Meu querido Carrano, começando sobre o Aljamã e Stalin, né? Segundo o Minotauro, Aljamã e Stalin contra a piora Terriã. A maré estava virando, o Ian estava tomando controle da luta. O Stalin... É, o Stalin... De repente, perestroika. Pum! Do marco. O Stalin, ele foi bem no início, mas deixou tudo o que tinha, né? Ele assumiu isso pós-luta, que precisa gerenciar melhor a energia numa luta de cinco rounds e tal. Não estava com uma cara boa para ele. No momento da ajoelhada, que o corner, né? Depois a gente viu a imagem do corner, acho que era o parrumpinha, né? Da American Top Team, dizendo only punch, only punch, apenas soque. E aí ele perguntou para o corner em russo se podia chutar e o corner russo dele, o outro corner, disse sim. E aí ele deu a ajoelhada no cara, né? Um erro de comunicação que custa muito caro para o pior Terriã, né? Mas essa revanche vai ser imediata. E o que você acha para essa revanche? Baseado no que você viu entre eles, quem é favorito e o que você achou dessa luta aí? Olha, eu vou começar sobre o que eu achei da luta, assim. Essa questão do... Eu até vi uma entrevista do Ian depois falando que não teve essa comunicação do corner. Não sei se ele estava tentando poupar o corner também, né? Pode ser, acho que faz sentido ele não estar querendo responsabilizar o corner pela situação. Eu achei um equívoco, um erro crasso, uma coisa que poucas vezes a gente vê. Chocante, assim. 100%... Tanto que não há reclamação, não há o que dizer, né? O próprio Ian, a equipe, todo mundo aceita claramente o resultado porque foi um absurdo, cara. Assim, muito claro, muito nítido. E eu fiquei chocado, assim. Eu até comentei com você, né? Que eu assisti essas lutas todas em VT porque eu dormi durante o evento para acordar e editar os vídeos que você gravou durante a madrugada até o início das primeiras horas da manhã. E aí, a coisa que mais me deixou chocado, a Amanda ganhar rápido, ok. E aí, esperado, sabe assim, o Blavovic ganhar do Adesanya numa luta parelha também não me surpreendeu muito. Mas esse resultado foi a primeira vez na história. Eu fiquei, assim, de queixo caído. Pensando numa revanche, eu vi algumas pessoas até falando, ah, o Ian, pô, faz um negócio desse, talvez não merecesse. Bicho, ele já pagou o preço, sabe assim? Eu acho que essa é uma discussão que já nasce meio morta. Porque o preço por se dar um golpe legal numa luta, voluntariamente, é ser desqualificado. Ele foi desqualificado, ele perdeu o cinturão. Não há... É, ele pagou o preço. É, a pena tá paga, entendeu assim? É isso, é que nem o Luiz Soares quando bota a mão na Copa do Mundo e é expulso. Sabe assim, a gente tem que parar de querer ficar indo além. A regra tá ali, foi cumprida a risca perfeitamente e ele vem pra revanche imediata, que eu acho que é justo, até porque o próprio Sterling não tá contente com o resultado. Ele deseja isso pra se legitimizar mesmo. Ele ninguém quer ganhar. Por mais que seja justo, ninguém quer ganhar o cinturão dessa forma, né? Então, eles precisam. Até pro UFC é bom ter um campeão. Você acha que você citou isso na resenha, né? É bom ter um campeão que seja legítimo de fato. Mas, pelo andar da carruagem, por mais que o Sterling tenha aprendido, ele tenha condições como eu sou no primeiro round, eu achei o Ian com uma boa vantagem. Ele tava caminhando pra ganhar com relativa tranquilidade nas papeletas dos jurados, eu achei. Então, assim, vejo ele com um leve favoritismo pra essa segunda luta, apesar que a única coisa é o estado mental. Se ele é um cara muito forte mentalmente, o Ian, um homem de gelo, mas vamos ver se ele vai ficar afetado por essa situação toda. Ele já tá meio perdido, assim, nas redes sociais. Ele já deu discurso trocado. No Twitter ele foi lá e chamou o Sterling de campeão, meio que, né, ô campeão, que bom que você tá bem recuperado. Só que depois no Instagram, foi no Stories e postou em russo chamando o cara de palhaço, entendeu? Achando que ele não ia ver. Então, assim, já tá meio que... Aí tem um colega, né, o Dash Ville, que treina com o Sterling Ville e ele fala russo e ele, porra, foi e falou assim, aí, meu irmão, que parada é essa de duas caras aí que você fica mandando o seu empresário escrever as coisas pra você no Twitter e em russo você acha que você vai tirar onda com a gente? Então, assim, meio que já criou um climinha ali. E vamos ver se isso vai afetar a revanche também. É, eu queria perguntar, André, passando a bola pra você, duas coisas que eu ouviu muito é, ah, o Ian deu a joelhada pra acabar a luta, pra se livrar, que não faz muito sentido pra mim. E a outra é que o Sterling não é um campeão legítimo. E aí teve um vídeo dele tirando o cinturão pros amigos, em casa, comemorando, e o pessoal falando, pô, bicho, tá comemorando o quê, né? Mas e aí, ele vai chorar também? Vai ficar triste? Difícil, né, essa... Sensação difícil, até porque eu acho que a galera tá cobrando isso dele, por que que ele tá comemorando com os amigos e tal? Por conta do que ele protagonizou em cima do octógono, né, cara? Ele jogou o cinturão no chão, né? Fez aquele estardalhaço ali no calor da emoção. Aí, meu amigo, não tem jeito, cara. Você é cobrado pelas coisas que você faz. Não tem como, né? O que é interessante também é que agora os dois já se conhecem, né? Porque luta tem muito isso, né? Quando você nunca treinou com um cara, por exemplo, você vai treinar a primeira vez com um colega novo, alguém que chega na academia, você tem um pouco daquele receio, né? Pô, como é que vai ser? Será que eu vou conseguir botar meu jogo? Como é que é o jogo do cara? E quando você já treina, na segunda, você já vai lá mais relaxado, né? Mesma coisa acontece, obviamente, numa luta de alto nível. Então, os caras já se conheceram, já saíram na porrada ali, já sabem como é que a coisa funciona. Então, a tendência é que a gente tem uma boa luta, cara, na próxima. Talvez melhor que a primeira, sabe? E eu tô ansioso pra ver. É, eu concordo com essa parte de que eles já se conhecem, né? Mas, assim, sabe quando você treina todo dia e tem um cara que sempre te amassa ou sempre te vence, você já entra com um psicológico um pouquinho abalado pra treinar, né? Eu acho que quem levou a melhor psicologicamente foi o Ian. Porque tava num momento em que o Sturling tava começando a quebrar. E a joelhada pegou em cheio, pegou em cheio. Ninguém vai duvidar. Eu não acho que o Sturling, se ele quisesse voltar, se ele fosse assim, eu vou voltar, eu sou brabo, não sei o quê, ele voltaria igual. Ele voltaria... Não, ele foi nocauteado, cara. Ele foi nocauteado, pô. É, ele voltaria abalado. Ele, ele, ele... Aquela joelhada tirou muito dele, não tenho dúvida disso, né? Se fosse a barrinha do Street Fighter e do Mortal Kombat, ele perdeu meia barrinha naquela joelhada. Porém, entretanto, todavia, a decisão de não voltar foi dele. Ele poderia voltar a qualquer custo? Poderia. Seria uma decisão inteligente? Não seria, mas ele disse que não voltaria. Então, assim, isso no subconsciente é um não quero mais, por mais que ele estivesse certo e por mais que ele tenha sido inteligente. É, e ele tava, de novo, ele tava começando a quebrar ali no final do quarto round. O Ian tava começando uma avalanche, tava num ponto que se o Ian acelerasse, ele nocauteava o Sturling, na minha opinião. Então, eu acho que o Ian parte com uma certa vantagem pra essa próxima luta. Agora, de novo, né? Uma faca de dois gumes. Porque eu falei assim, ah, o Sturling tem que entrar mais temperado, menos afobado, gerenciar melhor a energia. Ok, mas se ele entra mais devagar que ele entrou nessa luta, pra aguentar cinco rounds, ele pode não vencer o primeiro round. Pode não vencer o segundo. O Ian pode assumir desde o início, né? Botar aquele ritmo, aquele motorzinho dele. Então, nada é garantido aqui, né? É uma luta extremamente parelha e interessante. Mas, pra mim, vantagem pro Ian. E a próxima aqui, Amanda Nunes versus Megan Anderson. Carrano, não tem nem muito o que dizer, né? Massacre da Serra Elétrica. A Megan Anderson não viu a cor da bola. Aterrissou dois golpes na Amanda Nunes, né? Se junta aí, ó, a Darren Tewin, que basicamente não tocou no campeão, na campeã aqui no caso. E agora, o que a gente faz aí com a Amanda Nunes ou o Carrano, que é boa demais pro próprio bem, né? Não tem mais quem botar. Vai botar a Juliana Penha, venezuelana, que perdeu duas das últimas quatro? Ou vai fazer uma luta por ano com a Valentina? O que você faria se você fosse o matchmaker aqui? Então, assim, a luta em si é isso, né, cara? É a melhor lutadora de todos os tempos contra uma menina que é boa. A Megan Anderson não é uma má lutadora. Mas não tá em nível de competição com a Amanda Nunes, né? Acho que essa luta serviu pra... Teve dois, assim, três, né? Excelentes momentos, que eu acho. É o primeiro pra solidificar essa posição da Amanda, ficar muito claro que realmente não há... Parece que não tem montanha muito alta pra ela escalar com um trocadilho óbvio com a altura da Megan Anderson. É a finalização dela, que foi muito bonita. Foi realmente uma finalização pouquíssimo ortodoxa e pouquíssimo vista, né? No MMA. E é um momento muito fofinho, né? Da Amanda apresentando a filha dela pra Megan Anderson. Que eu acho que contrastou muito com aquele momento de agressividade que elas estavam vivendo antes. Acho que isso aí também é uma imagem muito boa pro esporte. Aliás, fiquei até surpreso. E aí eu já vou entrar na resposta, que é isso. Como que o UFC não explora esses momentos? Eu não sei se porque há o público nosso... Mas você não precisa falar só pro seu público, né? Era uma boa oportunidade, mas na verdade uma excepcional oportunidade de ampliar o alcance do esporte. Eu vi algumas, assim, muito escasso e por iniciativa das próprias pessoas. Mas de gente comentando e a reação das pessoas sempre era essa. Era de pessoas que normalmente têm talvez algum tipo de bloqueio com a modalidade se abrindo um pouco mais porque viam essa cena que, cara, é isso, né? Aquele momento ali que aquela festa do título que você tem no futebol que todo mundo tá com as crianças no ombro e tal. Isso é fácil de se relacionar. Então achei um momento muito legal que institucionalmente não tá sendo apropriado. Eu acho que seria de excelente alvitre, né? Pra usar o português arcaico aqui, por parte do UFC usar esse momento mais. E pra Amanda daqui pra frente, cara, é realmente assim. Ela vai ser uma atleta... Ela é muito boa pra... For her own good, que nem você falou. E aí ela vai ter que esperar pessoas se qualificarem. Isso quer dizer que ela vai ter que ser menos ativa. O UFC provavelmente vai ter que pagá-la um pouco mais pra lutar um pouco menos. Isso vai ser uma coisa. Porque, assim, eu também não importo de ver Valentina e Amanda uma vez por ano. Mas se a Amanda ganha mais uma, já tá 3x0. Como é que você faz quatro lutas dizendo que uma pessoa ganhou três? Então, assim, é meio complicado. Então ela vai ter que ficar... Vai ser menos ativa. E as desafiantes vão ter que ir se construindo. Então é um trabalho pesado. Por isso que eu acho que essa categoria até 66 quilos, ela só dura até Clarissa Shields e Kyla Harrison chegarem. Se elas baterem na trave ou se perderem fácil também, fatalmente essa categoria vai morrer. Porque não dá pra você ficar segurando uma categoria inteira pra ela lutar uma vez a cada dois anos. Que é a tendência. Porque não tem gente pra bater nela. E ficar colocando ela pra bater em atleta que não dá competição também não acrescenta nada no legado. Então é meio... Acho que é por aí o caminho da Amanda. Meu querido André, na luta principal tivemos o martelo polonês Ian Blachowicz contra o Israel Adesanya. E, assim, caiu uma possível super estrela, né? Ok, o Adesanya continua campeão. Pode, de repente, ser o maior peso médio de todos os tempos, vencer aí mais 10 lutas, sei lá. Mas aquele negócio de duas categorias, John Jones meio que morreu com a narrativa com o Ian Blachowicz. Não que o Adesanya tenha sido dominado, humilhado, tenha lutado mal, mas também não foi, assim, uma coisa que ficamos na dúvida. Ficou claro ali quem foi o melhor lutador, pelo menos naquela noite. E o Adesanya parece bem conformado, dizendo que quer voltar pro peso médio. O que você achou? Você achou que, mais uma vez, a gente teve aquela clara demonstração de por que os lutadores são divididos entre categorias de peso e que, às vezes, o poder, o punch, a capacidade de absorver, ela não se traduz tão bem? É, completamente, né, cara? Eu assisti a luta, inclusive, duas vezes, no dia seguinte, né? Ficou claro isso, Renato. A gente viu um Adesanya que não tava na categoria de peso dele. Eu cantei essa pedra antes, a gente conversou, eu cantei essa pedra antes, cara. Não é qualquer um que chega na de cima e luta bem e brinca com o cara da categoria de cima, principalmente o campeão. Tavam dando aí que o... Tavam acreditando que o Adesanya ia subir de peso e ia bagunçar, ia barulhar o Boarovic, ia fazer o que quisesse, e depois ia pegar o microfone e chamar o John Jones. Cara, não é bem assim, né? Ficou provado ali que, pra você brincar na categoria de cima, você tem que saber brincar. E muita gente desdenha do jogo do Boarovic, né? Eu concordo, não é um jogo bonito, né? Ele joga aqueles chutes no corpo, assim, parece até... O cara, quando tá começando a treinar Muay Thai, que não tem a elasticidade pra chutar a cabeça, dá aquele chute no corpo, assim, esquisito. Me deu essa impressão, me dá essa impressão quando eu vejo o Boarovic lutando, mas é parte da estratégia dele do chute ali na minha altura. Mas, claro sim, cara, respondendo a sua pergunta, o Adesanya terminou a luta bastante conformado, né? Bateu palma e disse, né? Que, bom, não é a área dele. E, no final dos pontos, eu acho que essa derrota pra ele vai ser interessante pro prosseguimento da carreira. O cara nunca tinha perdido no MMA, experimentou numa categoria de cima, sem muita responsabilidade, né? Não perdeu o cinturão. Então, eu acho que, dos males, o menor, assim, vai pra debaixo agora e tem muita lenha pra queimar nessa categoria de baixo aí, o Adesanya. É, também não é... Pessoal, o rei está nu, não é bem assim, né? Com 84 quilos, são quantos quilos aí a menos? São 9 quilos a menos, né? É, muita gente falando, ah, agora, porra, o Blachowicz deixou o rei nu, né? Agora é mole, é só aproximar, botar pra baixo o Adesanya. Gente, com 84 quilos, não tem nego de 105. E também não tem um striker do... Pô, tem striker do nível? Tem, mas... É alguém que consiga, pelo menos, trocar com o Adesanya, até levar melhor, bater e machucar muito. E aí, tirar toda a tensão e entrar numa queda, um cara de 105 quilos. Não tem muita gente com esse perfil no peso médio, não, né? Então, não é bem assim. Ele continua sendo um campeão extremamente dominante na categoria de baixo. Só que o poder, a velocidade, tudo não ficou muito bem traduzido na de cima. Como o Max Holloway, por exemplo. Max Holloway tentou o cinturão interino do peso leve com o Dustin Poirier. A gente viu a diferença de punch, de força e de tudo. Quando voltou pro peso pena, continuou o mesmo Max Holloway de sempre, né? E na de baixo, ele é muito grande pra de baixo. Muito grande, muito longo nos 84 quilos. Na de cima ali, como o Tuvarrovic, ele é até um pouquinho mais alto. Mas ele ficou muito magrinho, né? Mesmo botando carcaça ali, botando peso pra lutar, não chegou nem perto do limite ali, né? Ficou com 90 quilos, um pouco, quase 91. Mas deu pra ver ali que, cara, eram duas categorias diferentes, né, cara? Os caras são muito mais brutos, né? Não dá pra comparar. É, é verdade. Alguma coisa a adicionar sobre a luta principal, Carrano? Você que tinha poster do Adesanya no quarto, chorou muito, ficou triste, né? Que não deu certo. Ou, de repente, é bom também a gente parar de subestimar o Blachowicz, que o cara é bom mesmo? Acho que tem os dois lados, né? Acho que tem a parte do put some respect on my name. Aliás, eu fiquei até chateado que o Blachowicz não falou isso. O Blachowicz é um cara que merece. Ele tem feito... Eu vi o Jack Slack, né, que é um, pro meu gosto, provavelmente um dos melhores analistas de... Talvez o melhor analista de MMA do mundo, falando sobre um breakdown que ele fez do Ian Blachowicz, ele falando assim... Carrano, eu tô no seu top 10, pelo menos, ou não chego na lista ainda? Não, mas você tem tempo pela frente ainda, Renato. Obrigado, hein, Carrano. Calma que você vai chegar lá, você vai chegar lá. Legal, cara. Bom saber que você admira o meu trabalho. Mas você é novo, Renato, você é novo, você tem tempo pela frente, calma. Você vai chegar lá. A gente pode tratar o Renato como um dos melhores comentaristas da Barra da Tijuca, pode ser? Obrigado, André. Obrigado. É muito bom trabalhar com amigos queridos, assim, que me valorizam. Tem aquele cara que chega na barraca de coco ali na praia do PP que manja muito, viu, André? Não sei se o Renato... Mas top 3 da Barra da Tijuca, certeza, Renato. Não tem essa, não. É verdade. Segue aí, Carrano. Mas aí, agora já desistiu do podcast. Mas o Jack Sleck falou uma coisa sobre o Ambola Rovitz que é real, muito real. Ele faz sempre as piores escolhas possíveis e, de alguma forma, isso leva ao inevitável desfecho dele ser bem-sucedido. Ele é, assim, a contradição. Ele faz coisas que você fala assim, pô, ele trocou pra caramba com a Adesanya. Que era o que todo mundo falava assim, cara, a única coisa que esse filho da mãe não pode fazer é trocar a mão com a Adesanya, mesmo ele estando subindo de categoria. Ele vai ser muito rápido, etc e tal. E ele não só trocou, assim, bastante, como levou vantagem. É um parêntese aqui. O Adesanya disse, pós-luta, que ficou muito surpreso com o nível da defesa do Barrovitz. Sim, sim. Ele disse que a defesa dele é muito boa. Ele não se bota em posições ruins. Ele tá sempre defendendo tudo o que ele... Ele ataca, mas ele se defende muito rapidamente, né? Que ele não conseguiu vazar a defesa do cara. Em nenhum momento. E aí, quando ele precisou, óbvio, ele foi pragmático no tal do fazer o que precisa pra poder vencer. E aí quedou pra poder garantir a vitória ali na reta final. Então, assim, acho que ele merece esse respeito e essa valorização. Acho que foi pra ele, sem sombra de dúvidas, não só dentro do octógono, mas acho que fora dele é o grande vencedor. O cara que sobe de patamar com essa vitória. Acho que pouca dúvida que resta ou poderia restar. Acho que acabou, né? Com relação a ele. Segue sendo um cara completamente vencível? Creio que sim, mas ainda assim merece mais respeito do que tem no momento. E sobre o Adesanya, acho que não tem muito a crescer. Pô, agarrando aí. Aí é foda. O cara é completamente vencível, fraco, limitado? Não, não, não. Mas deve ser muito respeito. Não tô fazendo igual o Chaves, não. Calma aí, André. Olha. Não, mas dá uma boa. Eu acho o jogo do Borrovic bem previsível. Pelo menos olhando assim, a olho nu, eu não acho um jogo que vai ser muito difícil de ser desvendado. Eu acho que se ele pegar o Glover numa boa noite, né? E vou além. Se ele pegar o Hakit, eu acho que é até mais perigoso que o Glover, né? Mais novo, mais gás, mais... Continuam subestimando o cara, né? Passa a rodada... Ah, não. Então, peraí, que o Renato tá dizendo que ele vai bater o recorde do John John de defesa. Desculpa, André. Isso, caramba. Vai usando essa estática mesmo e o Borrovic vai continuar aí calando a boca de todo. Respeitem o martelo, polonês. Não, tem que respeitar que o cara é campeão, mas eu acho que o Renato não vai ser muito longo, não. Eu acho que um garotão desse chegando aí, eu acho que pode dar muito trabalho pra ele. O Glover eu acho que é pau a pau, tá? Vamos botar. O Glover faria uma luta pau a pau com o Borrovic. Ele deu até um favoritismo pequeno pro Borrovic. Mas daria trabalho. Agora, do Rakit proxar esses caras aí, cara, eu acho que o caldo azedo aí pra ele. Maravilha. Pessoal, vamos embalar aqui o podcast. Antes, eu pedi pros membros Freshers All American do canal Sexto Round mandarem lá na aba Comunidade algumas opiniões contundentes barra verdades inconvenientes sobre o UFC 259 e saíram algumas pérolas aqui. Por exemplo, ó. O Lucas Macedo mandou. John Jones amassaria o Adesanya. O John Jones disse pós-luta que quem achou um dia que o Adesanya pudesse vencê-lo se estapeie nesse exato momento. E eu acho que não dá pra discordar muito que o John Jones é o melhor grappler do que o Blachowicz. Ele entrando nas pernas do Adesanya, tendo 2,15m de envergadura pra trocar e pra fazer ali uma cortina de fumaça. Se ele bota o Adesanya pra baixo, fica feia a coisa, né? Acho que ficou clara essa lição. Assim como, quando o Charles Dubrão se botou pra baixo o Tony Ferguson de novo e de novo e de novo com grande facilidade, pra mim também ficou claro que Ferguson vs Habib não seria uma luta tão competitiva quanto eu imaginava. Enfim, eu tô usando aí um pra comparar com o outro, não é muito certo fazer isso, mas estou fazendo. E se não gostou, morde as costas. Temos aqui também Aldo Filho. John Jones terá um destino semelhante ao de Adesanya nos pesados. Pode até bater mais forte, mas não o suficiente pra abalar e estará mais lento do que o esperado. Cara, eu assistindo essa luta foi a primeira coisa que eu pensei. Foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, cara, será que o John Jones no peso pesado... O Carrano fez um vídeo sexta-feira sobre isso, né? Que tá mudando em time que tá ganhando. É o maior lutador da história do MMA, bota 15 quilos a mais ali e já não é a mesma coisa. Então, será que o John Jones, peso pesado, não vai ser lento, não vai ter punch, tudo que os caras soltarem ele vai sentir mais do que ele sentia antes? Meu querido André, tô com medo. Rapaz, é o John Jones, cara. Eu não arrisco a duvidar, não. Eu não fico com medo, não, porque é o John Jones, cara. É o melhor lutador que eu já vi em ação de todos os tempos. É o cara que mistura... Passando um paninho, né? Não, eu tô passando pano, não, cara. É porque eu realmente acredito que no peso pesado ele vai dar caldo, cara. Eu acho que ele vai bater muita gente na categoria de cima ali. Eu acho que tem carcaça e tem jogo pra botar medo nos tops ali, cara, pra fazer frente com o campeão. Acho de verdade, acredito de verdade que ele não tá fazendo um troço de bobeira, não, cara. Tá fazendo um projeto mesmo pra peso pesado. E eu acho que ele não vai pisar no octógono enquanto ele não tiver com a velocidade e punch e agilidade que ele precisa. Ele vai achar o peso ali, que seja 105, 108, 103, 115, não sei. Mas ele vai achar o peso pra chegar veloz e contundente. Então, não duvido, não tô passando pano, não. Só tô falando que, a minha opinião aqui, eu acredito que ele vai chegar... Pra mim, ele vai ser o John Jones do 93 no peso pesado. Ó, o Roberto Tellerman, ele discorda do André, ele tá dizendo, torço mais pro Glover levar a cinta contra o John. Mas, fiquei com a impressão que vai ser difícil derrubar o polonês e em pé a coisa fica complicada. Abraços. É, cês tão subestimando aí o Iamblarovic? Não sei não, hein. É uma luta bem complicada mesmo. O Vinícius Leandro manda, Aljamã Sterling ou Stalin by Minotauro, deveria ganhar um papel em alguma novela da Globo. Alguém acha que o Sterling deu ali uma dramaticidade à situação extra, pelo menos? Não que ele inventou, que pegou, não. A gente viu que pegou e que derrubou ele, mas rolou ali um... Como é que é? Um cao, né? Um curso de teatro e tablado? Cao. Cao é curso de atores de laranjeiras, né? Isso, isso. Isso, valeu. Wolf Mayer. Você fala Wolf Mayer, exatamente. Cara, sabe o que eu lembrei na hora ali desse lance aí do Sterling, hein, Carrano? O meme daquela cena do grande dragão branco, quando o Tongue Po... Tongue Po, não. Aquele personagem do Bolo Yang joga aquele pó... É Song Yadong, o chinês. Não, joga aquele pó branco no olho do Jean-Claude Van Damme, que ele fica cego. E o Van Damme fica bravo que o pó foi no olho e não no nariz. Que é isso, Carrano? Pelo amor de Deus. Van Damme história. Não, calma, você tá brincando, Renato. Pega a léia, pega a léia. Vai te monetizar, Carrano. Vai, o André. O personagem do Van Damme lá, que ele passa a mão nos olhos, assim, e fica... Tem um meme disso, tem uma cena, assim. Na hora eu... Pegou no olho, mas não é pra tanto, né? É uma valorizada, né? A maior sacanagem dessa história toda, agora falando sério, é que essa decisão caiba ao atleta. É muito... Principalmente, porque se o cara tá tão abalado a ponto, sei lá, de ter uma concussão, alguma coisa, ele não tem condição de julgar por si só. Eu sei que vai gerar um outro problema de ser uma decisão de terceiro, mas que seja um corpo médico, um analista técnico e um médico. Isso tem que ser revisto urgente. Mas aí, como é que o médico vai dizer? Vai fazer um raio-x ali no local portátil? Não, mas você tem... Existem formas, né? Você consegue fazer avaliações, e aí, obviamente, você tem um grupo grande, mas dá pra olhar. Tem a questão da pupila, você pode olhar a questão de contagem, perguntas, enfim. Você tem algumas formas de fazer um pré-diagnóstico, que não vai ser, obviamente... Mas a própria pessoa dizer, cara, é muito... Assim, é o que eu tô dizendo. É bom, porque o cara tem a chance de chegar e falar, se ele não estiver conseguindo e tal. Mas e se ele tem qualquer situação? Se o atleta estiver andando ali, sentir... Pô, meu joelho foi pro cacete. Ele pode virar e falar, olha, gente, não vou lutar mais, meu joelho foi pro cacete. Você sempre pode fazer isso. Mas naquele momento, a decisão que tem que prevalecer, ela tem que ser de alguém capacitado de olhar, porque você bota o atleta nessa situação, sabe? A gente nunca vai saber, de fato, certo? Não tem como a gente saber, de fato, se ele tinha condição ou não. E gera essa desconfiança que, das duas uma, a gente aceita o qualquer coisa e pronto, acabou, ou teria de ser revisto, sabe? Eu acho que fica ruim. É mais a circunstância do que o fato em si. Eu não culpo nem o Sterling, nem... Eu acho que a situação é ruim por si só. Não tem resposta certa ali, não. É. Essa foi a lei Diego Sanches, né? Que ele acessou lá no livrinho de regra do UFC, né? É. Enfim, pelo menos o cara... Sim, sim. Pelo menos a responsabilidade fica na mão do principal ator, sei lá. Isso fica pra outro dia. Vamos, ó. O Anderson Santana diz, se existia alguma dúvida se o Adesanya seria maior que o Anderson Silva depois do UFC 259, não existe mais. A gente falou aqui, né, que peso médio é peso médio. Não tem nada a ver essa derrota com a categoria dele. Mas o Anderson Silva, de fato, tinha vitórias com 93 quilos, coisa que o Adesanya não teve. Ok, o Anderson Silva não lutou com campeão, mas lutou com ex-campeão. Bom, isso vai entrar na conversa e, obviamente, agora o Anderson Silva ganha pontos nesse debate com o Adesanya. Qual que é o nome do amigo aí? É o Anderson Santana, chará do Anderson Silva. Tô de boa. Tô contigo, Anderson. Um abraço pra você. Tamo junto. Beleza, pessoal. Vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast. Meu querido Carrano, temos abraço da cobrinha. Imagino que devam ter muitos, né? Porque esse evento aí foi um... Esse evento foi cheio, cara. Foi cheio. Teve várias opções aí. Eu acho que dá pra gente ir pra várias. Assim, o Peter Ian, né, já de cara, troféu Anthony Johnson fit Alexander Volkov de gameplay, né? A ideia de joelhar a cabeça e perder o cinturão por isso. Ela merece ser premiada aqui. Acho que vai ficar, talvez, possa até entrar, né? O troféu Anthony Johnson de Alexander Volkov, de plano Alexander Volkov de jogo, apresentado por Peter Ian. Talvez a gente possa até acrescentar o nome dele. Acho que essa aí dá pra novo patrocinador master aí dessa competição fantástica. Powered by. Powered by. É, presented by, né? Presented by. Uma das coisas que eu acho que também marcaram muito o evento e foi o que eu mais recebi, acho que no Instagram, no Twitter. Muita gente marcou, falou, olha, não pode deixar, porque eu dei um abraço da cobrinha pro Herb Dean há um tempo atrás, por problemas com paralisação. E ele, pô, mais uma vez, né, é o famoso erra até quando acerta. Ele parou bem a luta do... Tá perseguindo o cara, hein, Carrano. Pô, cara, olha, veja bem. Eu sou igual o Ministério Público. Eu só atuo quando provocado. As pessoas vieram até mim falando sobre isso. E ele, mais uma vez, né, cara, foi um momento ali complicado. Tem o lance do próprio Bontorin ter se complicado numa luta que tava relativamente tranquila pra ele até aquele momento. Mas aí é outra questão, questão técnica de luta. E o Herb Dean parou bem a luta, só que ele claramente não sinalizou de forma... Da forma apropriada. Tem um gestual... E fudeu o narrador, né? Exato. Porra, e assim, ele no gestual, ele tem que fazer isso. Ele não fez. E ficou aquele momento. A dúvida. O Korn mandou o Kaikara Frensie lá e dá mais uma. E aí ele teve de se jogar e aí o André ficou perdido, sabe? Então, assim, é complicadíssimo, cara. Não dá, infelizmente. E assim, uma coisa que me surpreende é que eu acho o Herb Dean um excelente árbitro. Embora ele cometa erros e eles têm se acentuado. Mas é impressionante como que, apesar disso, o próprio UFC, na hora das escalas, não sugere a comissão atlética, ou quem quer que seja, pra dar uma... Pô, tira ele um pouquinho das lutas muito grandes, pra ele sair um pouquinho do foco. Vamos poupar o cara um pouco. Não, meu irmão. Joga no... Sabe? Sai do espeto, cai na brasa, joga o cara no meio do olho do furacão e dane-se, né? Ele tá só se queimando mais e mais com os fãs. Daqui uns dias vira sinônimo de má arbitragem, o que também acho injusto. Embora ele cometa alguns erros. Então vai um abraço da cobrinha aí. Hoje um pouquinho mais sentimental. Eu já tô começando a ter simpatia aí pelos erros do Herb Dean. Meu querido André, um grande abraço pra você, bom retorno pra casa, né? Que você desfrute aí o aniversário do filhote e uma boa semana de trabalho também. Valeu, Renato. Obrigado. Um abraço pra você, um abraço pro Lucas, um abraço pra galera que tá sempre ligada aqui no podcast. E como já tem esse quadro aí, o abraço da cobrinha do Carrano, né? Eu queria aqui dar uma moral, né? Depois você inventa o nome pra isso, mas eu queria dar uma moral aqui pra Amanda Lemos, que arrebentou no card preliminar, nocauteou, ali vinha... André, faz o seguinte, já que o Carrano, o abraço da cobrinha é um abraço mal criado, né? Irônico pra pessoa... Porque o Carrano é um grande crítico, né? Porque eu sou mal criado, o irônico. Mas já que você é amigão, não sei o quê, a gente pode criar um abraço do galão, alguma coisa assim, pra você celebrar pessoas. É, beleza, inventa o nome que você quiser, Renato. Você é o chefe, é que você que manda. Mas a gente pode fazer isso, sim. Tem essa... Eu faço um antítese aqui do Carrano, né? Cara, sempre... Acho que a gente representa bem, né? Os dois, Paulinho e o Ian, né, André? Acho que tá... Eu sou anti-galã, né? Então acho que também dá certo. Isso aí acho que funciona bem, né? Meu queixo é do tamanho dos bíceps do André, acho que isso aí também funciona bem como uma antítese. Então tá legal. O Carrano usando aquele humor de autodepreciação, né? Pra ganhar simpatia. A gente já conhece a tua estratégia. Eu vou te falar que é um cara de 1,90m, tem um corpanzio, né? Um cara bem apessoado. Um moreno alto, bonito, sensual. Um moreno alto, muito bom dia, exatamente. Então fica meu abraço aí, o Silo Fera Braba aí pra Amanda Lemos aí, que arrebentou no card preliminar de sábado. Beijo a todos. Beleza, pessoal. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Quem quiser escutar o podcast pelo Sexto Round pelo YouTube, vocês já devem estar aqui. Mas vocês também podem escutar pelas outras plataformas, né? Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Quem quiser virar membro do Sexto Round, é só clicar no botão azul Seja Membro embaixo, se você estiver no YouTube. E é isso. Semana que vem voltamos com mais uma edição do nosso podcast. Tchau, tchau. E linhas não i spreading. Foi tudo isso. Tchau. .